No Piauí, um casal acusado de cometer vários ovos é preso. Os pumbinhos juraram amor e fidelidade na porta da delegacia. Que coisa mais linda. É um momento especial. Porque a igreja já está comum demais. Igreja é uma coisa comum. Sim, sim, prometo. E o caba não procurado, prometo que não cumpre. Mas na frente da delegacia é um momento especial histórico para a televisão brasileira. Para os novos relacionamentos. Você experimente. Dê sim a sua esposa. Na frente de uma delegacia, de um presídio. Olha que beleza, né? Francisco Filho, conta. Francisco Filho, muito obrigado. Olha, senhoras e senhores, temos que dar acesso ao que é de César. É nesse momento que você sabe se realmente é amado ou odiado. Gostei. Porque é num momento como esse. Eles se unirem e dizem assim. Olha, aconteça o que acontecer, eu te amo. Podem pintar a zebra que eu quero o resto da tinta para pintar o portão ali de casa. Você é meu amor. Coloca a cena deles dois se despedindo. Por favor. Se não tocou seu coração, você é uma pessoa fria. Se o seu coração não foi tocado, você é uma pessoa fria. Gabriela de França, que frieza é essa você, Gabriela? Oi, Siqueira. Tudo bom com você? Tudo, tudo, tudo. Você viu que cena linda?